Tudo bem? Pra avisar que dia 14 de julho eu estarei no Ator e o Ato Criativo, curso do Aguinaldo Silva aí no Blue Tree Premium da Paulista, pra gente conversar um pouco sobre a carreira, sobre o trabalho do ator, o ofício do ator e também ver o que vocês estão fazendo aí. Acho que vai ser um momento muito bacana de a gente poder fazer uma troca e falar um pouco da experiência de cada um. Valeu!